E faço minha felicidade, longe da maldade, mais perto das notas de cem Carro na garagem, isso é mó sacanagem, não sei se a sua mina me faz mal ou bem Portando vintage, eu toço as estrelas, assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu vou deixar minha beat bem, assim que eu deixo minha família bem E desde as batalhas... Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo bom, porque a comida tá tudo bom Então, cara, hoje eu tô aqui de novo com a ilustre perfeita E a gente vai fazer a tag Menores Amigas Então, né, acho que a gente já pode começar Não, 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 lembrando que não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho de notificação, porque se você não ativar não vai receber E eu vou soltar dois vídeos por semana, a partir da semana que vem Não, não sei quando esse vídeo vai sair, mas vocês já estão ligados E é isso, vamos começar o vídeo Pergunta número 1 Lembrando que são 10 perguntas, tá? Pergunta número 1 Onde se conheciam? Você fala ou eu falo? Foi, eu falo Foi em Conduru, na escola Só que, tipo assim, a gente não... Não, deixa eu contar como... Eu vou contar A gente não era, tipo, amiga igual a gente é hoje, entendeu? A gente se falava, tipo... A gente se falava, é, e ela não gostava de mim É, porque ela falava que eu era muito retardada Gente, ela era muito irritante, sério Era, amiga É, aí depois eu fui pra escola de venda nova Aí, tipo, passei uns perrengues lá, mano E aí a gente começou a, tipo, ser mais grudada, né? Sim, agora são as melhores Vai, pergunta número 2 Quem puxou assunto primeiro? Foi eu Ela, até hoje Eu sempre puxei assunto pra todo mundo, cara Era ela, porque, tipo assim Eu nunca tinha trocado de escola Então eu não sabia como que era, tá ligado? Aí eu cheguei lá Aí eu fiquei quietinha Aí todo mundo foi Chegou em mim, conversou Aí depois, tipo, eu ficava no meu campo Aí a Maria, ela conversava comigo, mas... É, ela não conversava com ninguém Não, eu conversava com os meninos Ela conversava com uma ou duas, três pessoas Tipo, só isso Ela era muito fechadinha Mas aí... É porque, gente, eu não sei fazer amizade, sério Eu não sei, amiga É Pergunta número 3 Quem é mais ciumenta? Maria Eu? É Nunca que eu sou ciumenta Não, eu sou ciumenta, cara Eu sou muito ciumenta Tipo, eu sou uma ciumenta Não chega a ser possessiva Mas eu sou uma ciumenta, tipo, bem ciumenta Eu sou ciumenta Tanto amizade, como namoro Como até de mãe eu tenho ciúmes Entendeu? Então, tipo, amizade eu tenho muito ciúmes Tipo, se ela é minha amiga Eu falo que ela tem que ser só minha amiga Eu sou, assim, com todas as minhas amigas Com todas as minhas amigas A hora que eu tenho, eu acho que três ou duas amigas Agora são duas, né? Amigas, amigas, né? Amigas, amigas Tipo, é amiga É, eu tenho colega Colega, eu tenho colega Mas é isso Pergunta número 4 Quem briga mais? Maria Você Não Gente, qualquer coisa ela tá brigando, tá? É sério, amiga Não, é Qualquer coisa Eu sou bem... Pergunta número 5 Quem é a mais engraçada? Eu Eu sou Gente, eu sou Ela é muito chata, cara Ela é muito chata Não, mentira Gente, ó Quando a pessoa me conhece Eu começo a me soltar mais Aí eu fico fazendo minhas gracinhas Tipo, qualquer coisa pra mim é piada Tem assunto sério Se ela vir conversar sério comigo Eu vou ficar fazendo piada Eu mesmo, se eu não conheço Obrigada por estragar meu vídeo, né, minha irmã? Eu mesmo, sem, tipo Conhecer a pessoa Eu já chego Tudo bom Eu lembro até hoje Numa fila Na fila da escola Que... Ai, nem vou contar Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Entendeu? Não, tipo assim Com pessoas que eu nunca conversei Eu não vou chegar fazendo gracinha Tipo Eu já sou Mas, tipo Com meus amigos Nossa senhora Amigo, tipo Amigo, amigo É, pergunta Número 6, né? Sim O que mais fazem juntas? Dança A gente dança Nossa senhora, cara A gente dança muito, cara Toda vez que a gente se vê A gente dança Primeira coisa que a gente faz A gente tira foto A gente tira muita foto Nossa senhora A gente tira muita foto Mas a gente dança muito também E a gente canta Sempre que a gente se vê A gente canta Até quando é no Whatsapp Tipo, do nada Aí uma começa a mandar áudio A outra é completa E vai assim Umas 5, 6 músicas, cara Poesia acústica Mano, a gente canta Poesia acústica No áudio, Whatsapp Pergunta número 7 Quem se apaixona mais? Não me apaixono É ela? Eu não sou Eu não me apego a ninguém Não, tipo assim Não é que eu me apaixono Cada mesma pessoa diferente Não, mas ela também Não se apaixona muito não Tipo, ela não é Eu sou mais apegada Tá ligado? Eu demoro muito Para de gostar da pessoa Mas não é que tipo Eu me apaixono mais Só que eu sou mais apegada É Número 8 Pergunta número 8 Fala a data do aniversário Uma data Fala primeiro Eu ia pegar a data no Whatsapp Só que é assim que a gente Começou a gravar o vídeo Fala meu Eu só sei que é É em maio Que dia? É dia 2 Tá vendo, gente? A gente não sabe a data Do meu aniversário Dia 22 Não 15 10 10 10 10 É 10 Caraca, cara Pô É, a dela é dia 10 de maio Seu é 10 de julho Só porque eu falei Agora ia por com a gente Você falou O mês O dia eu já sabia Pergunta número 9 Nona pergunta, né? Quem se arrumou mais rápido? A Anne Não Eu A Anne O que demora mais é tipo Eu finalizar meu cabelo Gente, eu fico mil anos Pra escolher uma roupa Eu falo assim Você acha que essa daqui Foi a primeira roupa Que ela colocou? Foi Não foi, gente Foi a segunda, tá? Última pergunta Quem é mais tímida? Eu Não é Claro que sou, mano Não é A Maria Júlia não é nada tímida Não é nada tímida Nada, amiga Nada, nada Sou sim, cara Eu sou tipo, total Não é Não é que eu sou tímida Eu também não me considero tímida Entendeu? Só que Acho que tem tudo um momento Você tem que ficar tímida Tipo, tudo é o momento De você ficar tímida Tem momento pra você não ficar Tem momento pra você ficar E é basicamente isso Eu sou toda hora Rapaz, pra você ter Gente, pra você ter noção Eu estudei aqui quatro meses Eu fiquei três meses sozinha Tipo, sozinha não Eu conversava com uma pessoa Só na sala Aí depois eu comecei A conversar com outras pessoas E na semana que eu fui embora Eu comecei a me aproximar das meninas Tipo, de quatro meses Ficando sozinha Ela tava muito isolada Ela era isoladona, cara Tipo, toda a turma ali E ela lá É porque, tipo assim Cada um tinha seu grupinho Entendeu? E eu não Aí Aí, tipo assim Eu ficava com os meninos Que ficavam sozinhos Aí, gente Saudades malera Saudades, gente Então foi esse o vídeo Se você gostou Deixa o like Não se esqueça de se inscrever no canal Gente, por favor Tá? E quem não gostou também Pode deixar aí um não gostei Porque faz parte da vida, entendeu? A gente aceita críticas Construtivas Construtivas Olha a fala Sempre, entendeu? Então, é isso Se você não gostou Pode falar aí, cara Não gostei Ah, ninguém é obrigado a gostar também não, gente É, então tipo Eu tô cagando Mentira, eu não tô cagando Eu quero Mas eu não Como é que é o nome daquilo? Eu não Ah, é difícil, entendeu? Mas é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau